Música Foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Bauru por teleconferência a audiência pública que discute a proposta de emenda constitucional que trata da questão da reforma administrativa no governo federal e também com repercussão sobre estados e municípios a chamada PEC 32 barra 2020 assim como as propostas de privatizações o que inclui também órgãos municipais a vereadora Estela Almagro presidiu esta reunião autora do requerimento discutiu com diversas entidades a questão dessa situação primeiro as pontuações em relação a PEC 32 barra 2020 os sindicatos as entidades de classe de forma quase integral apontam que seriam na visão deles enormes prejuízos a essa estrutura da proposta que está colocada em Brasília Essa PEC 32 apresentada em setembro de 2020 pelo presidente Bolsonaro na verdade ela foi construída sobre o aspecto fiscal administrativo e político pelo ministro Paulo Guedes é uma agenda que enfraquece o papel do Estado cria praticamente um papel subsidiário inclusive traz uma novidade que é a criação de princípios por lei quem é do mundo jurídico sabe que a criação de princípios que norteiam o direito é do cotidiano das decisões não é reiteradas debates da doutrina que se criam as teorias eles criaram teorias trazendo cinco novos princípios onde um deles acabou sendo retirado na comissão de justiça mas pode corre o risco de que seja reinserido novamente que é o princípio da subsidiariedade essa novidade dá para o Estado o papel de subsidiário do privado ao invés de o contrário então diminui muito o papel do Estado cria super prefeitos cria super governadores e cria um super presidente da república na medida em que por decreto se poderá tomar uma série de medidas independente de autorização legislativa em qualquer das esferas isso é muito grave porque você pode dependendo da postura e as posturas que nós temos visto sobretudo do presidente da república seria um risco muito grande por exemplo o ibama hoje correria um sério risco institutos o incra instituto da reforma agrária uma série de entidades que existem há décadas e que consolida todo um movimento social uma história de luta em vários setores correria muito risco sem contar o sucateamento dos direitos dos servidores e um clientelismo muito forte que essa PEC traz na medida em que transforma diversos cargos incomissionados e os torna demissíveis a qualquer momento inclusive por convicções e divergências ideológicas o que a constituição veda expressamente então é uma PEC muito polêmica e as entidades organizadas estão assim atentas mobilizadas permanentemente em Brasília sob o risco iminente dessa aprovação que vai ter influência em todas as esferas inclusive aqui na nossa cidade no caso do tema dos superpoderes para quem nos ouve e nos escuta pela rádio e tv câmara tem uma repercussão que envolve a questão da fragilização inclusive do poder legislativo nessa relação de poder eu acho que é um dos temas mais graves que essa PEC traz inclusive isso deveria constranger os parlamentares do congresso tanto a câmara quanto o senado porque você tirar o papel da autorização legislativa para projetos estratégicos por exemplo no campo das concessões e privatizações para dar um simples exemplo para ficar mais fácil e ilustrado essa agenda de entrega de várias empresas que o governador Doria promoveu nesses últimos dois anos e graças a ação, a consciência, a pressão popular em torno da Alespe não foi dado a ele autorização para a concessão do Instituto Butantan esta foi negada mas imagine que a PEC já estivesse em vigor ele poderia tê-lo feito independente da autorização legislativa ou seja, debates da mesma importância e grandeza aqui na nossa cidade se aprovada essa PEC, a prefeita, Suelen ou qualquer outro próximo prefeito ou prefeita terão autonomia independente da autorização do parlamento isso muda o papel do parlamento que é essa democracia representativa é a voz do povo, a opinião das pessoas que moram, vivem nas cidades através desse papel, vamos dizer assim, desse controle das ações essa fiscalização das ações do executivo pelo legislativo em várias das manifestações de representantes que acompanham a questão legislativa e de mudanças estruturais no país que está disponível na íntegra para aqueles que assistem a TV Cama na página do Youtube há ponderação também de questões muito específicas que não são de conhecimento público por exemplo, a criação que a vereadora comenta de cargos de comissão para dentro da estrutura pública invertendo a lógica de concursos e de outro lado a proteção de algumas carreiras que são consideradas de elite do ponto de vista inclusive do legislativo do judiciário e que não estariam sendo alcançadas por algumas das questões que o governo comenta Exatamente, eu tenho citado um estudo que eu li detidamente de dois técnicos um da Universidade Federal do Paraná e o outro técnico do IPEA de que o grande problema na esfera dos funcionários públicos e esse cabedal de privilégios ele está muito fácil de ser localizado e ele está em poucos espaços do poder público os altos salários, os privilégios carreiras do judiciário alguns do Ministério Público alguns ministérios e tem destaque para o Ministério de Relações Exteriores e alguns outros entes aí do poder na esfera sobretudo federal essas, estes não são alvos da reforma portanto, quando se diz que a reforma é para você fazer um enxugamento da máquina e você conter privilégios não estão mexendo justamente na agenda dos privilegiados outra polêmica em torno dos militares não se mexe e mais a PEC ainda permite uma acumulação de cargos apesar do papel dentro da carreira militar que vai criar um constrangimento e outro tipo de benefício direto para a criação de mais privilégios e não combate de privilégios então percebe-se que quem vai realmente pagar o preço dessa reforma é a grande massa de servidores que servem a população que está embaixo que está na base que é a linha de frente do serviço público cujos salários são bem muito, muito menores do que esses poucos privilegiados Muito obrigado a vereadora Estela Almagro que presidia a audiência pública que está disponível na íntegra na página da TV Câmara no Youtube é só clicar em vídeos sobre a questão da PEC 32 barra 2020 que trata da reforma administrativa e também das questões de privatizações nas três esferas do poder Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru